Música Teus cabelos, cor do sol Na pele os raios do luar Um olhar de mil palavras Quem sou eu pra te tocar Teus lábios rubros de carminho Meu fogo, meu querubim Susana, Susana, Susana Você nasceu Susana, Susana Susana, você nasceu pra mim Uma deusa, uma mulher No corpo lindo e sensual A magia do desejo O muro entre o bem e o mal O seu sorriso de marfim Meu anjo, meu serafim Susana, Susana Susana, você nasceu pra mim Susana, Susana Susana, você nasceu pra mim Nas entranhas do seu corpo Eu guardo a fúria de um vulcão E te revelo nos meus sonhos E me encontro na canção Paixão, paixão Paixão que nunca mais tem fim Não sei porquê Não sei porquê sou assim Susana, Susana Susana, você nasceu pra mim Susana, Susana Susana, você nasceu pra mim Susana, Susana Susana, você nasceu pra mim Susana, Susana Susana, você nasceu pra mim